Brasil, 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 as tuas cores Vai Guarani, preto Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que Até a fé nós iremos Glória do desporto nacional Ó internacional Orgulho me de ser Orgulho, Cerúlio Pela grandeza do ideal O fã no me de ser Glória do desporto nacional Ó internacional Prêmio Atlético Paroupilha Rio grande O teu nome é o hino Que eu Heróico Rio grande Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas as placas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Corre o dano Surge o amanhã Radioso de luz Parapê Parapê Segue Tua senda de vidalhas coloradas